Pensa na água do garapê, meu patrão O oficial João Miguel aqui Aê, nós, João Miguel Nós, parça Nós já estamos aqui Isso aqui é trilha, meu irmão Ai, babai Nosso parceiro que veio dessa vez com a gente aí Primeira vez E aí, Miguel O que tu tá achando dessa zona? Hein? Vale a pena? Se eu tivesse uma bicicleta, eu tava na vida Não vale não, parceiro Quando vai coletar na próxima vez, o Miguel faz Não vou não Por isso que eu não convido ninguém Ah, o Miguel queria se divertir Me dá esse short, dá um short Isso aí Olha a água do garapé Vamos fazer uma trilha Uma pequena trilha pra isso Olha a água do garapé Ei Tirar só o filé Pô, não é real tomar a panha Pô